Olá, bem-vindo a Miss News. Noelia Voit é a nova Miss USA. Ela representou o estado de Utah, que não ganhava desde 1960. E aí, você gostou da eleição? Você acha que ela vai se dar bem no Miss Universo? Antes, eu lhe peço que você me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo, aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu esperei esses dias para amadurecer, analisar melhor tudo o que aconteceu. Primeiro que tudo, eu acho que houve um avanço. O concurso de Miss Estados Unidos para o que vinha sendo feito melhorou bastante. Ainda não é uma superprodução como já aconteceu em décadas passadas. Eu vi a preliminar e eu disse, poxa, o concurso vai voltar para ser o que era. Mas não, foi engano. Foi basicamente a mesma coisa da preliminar, né? Mas, pelo menos, não escolher uma candidata fraca, como tem acontecido na grande maioria das vezes nos últimos 20, 30 anos nos Estados Unidos, né? A Noelia Voit Bressenho, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela estava no meu top 3. Eu conversando com amigos, eu falava, né? Era New York, North Carolina e Utah. Depois que eu ia para eliminar, ela foi para o décimo segundo lugar. Mas eu estou satisfeito, entendeu? Porque tem essa coisa aí dos Estados Unidos de 50% da escolha da entrevista, eu acho um absurdo. Mas por isso que a gente viu tantas meninas que não mereciam estar ali no top 20 e outras maravilhosas que ficaram de fora, né? Eu acho que esse concurso tem que melhorar, tem que deixar claro o que é que ele quer, para que a gente não perca a noite assistindo, para depois ficar chateado, né? Eu acho que até ali no top 5 tinha garota que não merecia. Mas vamos lá. A Noelia Voit Bressenho, ela é filha de mãe venezuelana, né? E pai dos Estados Unidos. Ele, atleta, jogou na Venezuela com seu mãe, a mãe de Maracaibo, estado Sulia, que tantas missas maravilhosas, famosas, né? Esse estado já nos presenciou, né? Mas eu coloquei aqui que eu não entendi. A grande favorita de todo mundo, a Rachel de Stasio, é a miss Nova York, né? Ela é maravilhosa, ela estava praticamente todo mundo, primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu acho que ela ficou devendo um pouco na preliminar, mas mesmo assim ela tinha que estar naquele top 3, né? A mulher maravilhosa. E eu fico me perguntando, ela é uma modelo, né? De grandes agências e tenta ser Miss USA. Quando chega lá no concurso, uma decepção dessa. Vocês sabem que agências já teve muito preconceito com Miss, né? E aí eu acho que pode prejudicar outras meninas quererem participar dos concursos de beleza, né? Aí nessas fotos eu acho a Rachel parecidíssima com a Isa Menin, né? Com a nossa Miss Grand International. Eu, na primeira vez, eu pensei que era a Isa, mas é isso. Eu acho que Miss Nova York foi preterida e vai entrar para a história, né? Como tantas outras maravilhosas foram preteridas que a gente não entende porquê. A minha escolhida, a Sarah Anderson, a Miss Minessora, também não entrou no top 20, né? Eu não entendi. Ela também é um modelo de uma grande agência, de grandes agências e nem top 20. Aí eu fico me perguntando, né? Vale a pena um modelo de sucesso tentar ser Miss? Sei, é uma coisa estranha, né? E eu fico insistindo. O que é que eles buscam? O que é que eles querem, né? Aí eu coloquei aqui no roteiro que o jornal escolheu a Miss Pensilvânia. Ah, o jornal publicou que a inteligência artificial escolheu a Miss Pensilvânia, né? Isso é um terreno perigoso, porque senão daqui uns dias, daqui uns dias a gente não precisa mais ter jurado presencial, bota a inteligência artificial para escolher. E eu acho que errou feio, né? Mas bola para frente. Das 20 escolhidas, eu acertei 13, né? Não foi tão mal, porque na época da IMD, eu acertava bem menos, né? Você lembra que eu fazia duas escolhas, as minhas escolhas e as escolhas da IMD, que eram as menos belas. E essas da IMD acabavam realmente vencendo e sendo maioria. pelo menos mudou, né? Assim, a gente já não está errando tanto. E do top 5, eu só acertei a Miss Texas. Não concordo com ela ter ficado em quinto lugar, não. Ela merecia muito mais até vencer, né? Se fosse o caso, né? Eu pensei que com essa nova diretora, a Leila Rose, as coisas mudariam. Por que esse júri só de mulheres, né? Uma coisa desagradável. Vocês já pensaram começar a botar júri só de homens? Aí o povo vai chiar, né? Vai espermear. Pessoal que adora ficar criando caso, né? Se sabem que eu não concordo, eu espero que os Estados Unidos, no futuro, mude isso daí, né? E a Noelia? O que é que vocês esperam dela, né? Eu acho que ela vai fazer bonito nesse universo, né? Ela tem sangue venezuelano, o que já é uma garantia, né? Se fosse em outras décadas, eu teria certeza, né? Se fosse nos anos 80, 90, mas ela é realmente uma garota muito bonita. E eu comparo com a Bonifácia, né? No ano passado, a Bonifácia foi eleita com aquela denúncia de fraude, né? Aquela suspeita. Foi um problema sério, vocês podem pesquisar aí nos jornais, e acabou sendo o Miss Universo. Então, comparando a Noelia com a Bonifácia, eu acho a Noelia infinitamente melhor. E uma coisa as pessoas ficam me perguntando o que eu a chamo de Bonifácia. Pelo seguinte, ela é filha de pai filipino, né? A Arboni, atual Miss Universo. E o nome do pai é Bonifácio. E o nome dela é uma homenagem a ele. Se fosse nas Filipinas ou aqui num país de língua espanhola, provavelmente ela seria Bonifácia e não Arboni, não é? Então, é por isso que eu chamo a Miss Universo de Bonifácia, né? Eu senti a falta. Pô, cadê Bonifácia? Que não foi para o concurso, mas ela estava em Paris, né? Desfilando para o Estilista 5 lá, o filipino, que já vestiu tantas celebridades e tantas Misses, né? Outra coisa interessante, a Noelia participou de diversos concursos, né? Ela nasceu na Flórida, né? Interessante que a Flórida nunca ganhou, nunca ganhou um concurso de Miss USA, mas a Miss Universo de 67, a Sylvia Hitchcock, nasceu na Flórida, né? E agora a Noelia, né? Nasceu na Flórida, teve alguns títulos no Alabama, né? E agora olha só como são as coisas lá nos Estados Unidos. Ela participou duas vezes do concurso de Miss Alabama, em 2022 e 2023, e nas duas ela ficou em segundo lugar. Eu não entendo essa mudança, eu quero compreender, né? Se você se candidatar por um estado, depois por outro, por outro. E vejam como os concursos são imprevisíveis. No início do ano, ela concorreu à Miss Alabama USA e ficou em segundo lugar. ela perdeu para Sophie Burzinski. Veja aí na foto, né? E quem é a Sophie? A mesma que concorreu com ela no Miss USA e foi apenas top 20. Noelia mudou tanto assim em nove meses? Como é que a gente explica? No início do ano, ela fica em segundo lugar para a garota. Aí as duas vão concorrer juntas no Miss Estados Unidos. Aí Noelia ganha, a outra fica somente no top 20, a que tinha derrotado ela lá atrás. Coisas de concurso, né? Em 2022, a Miss Alabama, a Kate e o Wilson tinha derrotado Noelia, ela nem se classificou no Miss, Estados Unidos, a Ketlin. Então, é... O concurso está cada vez mais imprevisível, né? E outra coisa interessante que eu vou ter aqui no meu roteiro é que os fãs perceberam uma coisa. Eu vi muita gente publicando. Já houve, né? Quatro Miss USA de sangue latino-americano, né? Antes da Noelia, né? E nos seus devidos anos, a Miss no país original não se classificou no Miss Universo. Não é interessante isso? Vejamos, olha só. Em 1985, a mexicana Laura Haring foi eleita Miss USA, né? Foi a primeira vez uma mexicana, né? Ela nasceu no México e ela ficou no top 10 do Miss Universo. Já a Miss México daquele ano, Yolanda de la Cruz, não se classificou no concurso mundial. Interessante. Já no ano 2000, né? Eu estava lá. A Lynette Kuhl, de raízes porto-riquenhas, ficou no top 5 do Miss Universo. Foi lá em Chipre, né? Em Nicosia. E a Miss Porto Rico, a Zoraida Funalhiedas, não se classificou, apesar de ser uma das favoritas naquele concurso, né? Em 2003, a Suzy Castilho, ela era filha de pai dominicano e mãe porto-riquenha. E os pais se separaram quando ela era pequena ainda e o pai subiu. Ela foi criada apenas pela mãe. No Miss Universo, a Miss USA ficou apenas no top 15, né? Mas pior, a Miss Porto Rico, Carla Tricoli, não se classificou. Aí, por último, em 2014, a Ania Sanchez, que eu conheci lá em Las Vegas, ela tem ascendência mexicana. Ela ficou em segundo lugar no Miss Universo. Perdeu para a colombiana Paulina Veiga Dieppe. E a mexicana Jocelyn Garcilia foi desclassificada, né? Aí, Noelia será classificada. E a Miss Venezuela, Diana Silva, não? O que é que vai acontecer? Ah, mas tem outra coincidência, né? Que foge. A regra é que em 2003, né? A Suzy Castilho tinha um pai dominicano, quem venceu o Miss Universo? Amélia Vega, Miss República Dominicana. A única dominicana eleita até hoje, apesar de estar batendo o centro na trave. E esse ano vem bem mais uma vez, né? Se Noelia vencer, será a segunda coroa de Utah. Em 1970, Linda Bemit, no primeiro concurso feito em Miami Beach, ela foi coroada, né? Aí eu botei aqui, como dizem os nossos amigos latinos, amanhecerá e veremos. Vamos aguardar. Outra coisa que eu gostei no concurso de Miss USA foi a volta do Credo, né? Antigamente, a Miss Universo, quando ela ia passar a coroa, ela lia o Credo. Ela, geralmente, estava gravado, né? O Credo, uma mensagem muito bonita, mas o povo começou a achar que ficou piegas essa história de paz mundial. E, na verdade, tem que ter paz mundial, sim, porque não usar a beleza para isso. Adorei que voltou o Credo. Nós estamos vendo guerra explodindo no mundo agora, né? Terrível, né? Gostei também da volta do Cetro, né? O Cetro é um dos símbolos da beleza. Tomara que seja assim também no Miss Universo, né? Outra coisa foi a audiência, né? A audiência foi muito boa comparada com a dos últimos anos. Foram mais de 800 mil telespectadores, né? Contra 120 mil em 2021. E, quando você vê o alcance no streaming e nas redes sociais, né? Aí são milhões. Então, isso foi muito bom. Eu espero que eles aproveitem esse empurrão e o concurso fique cada vez melhor, né? É isso que todo mundo espera, né? Na época, a Áurea, o concurso chegou a ter mais de 25 milhões de telespectadores. Quando a população era menor, mas também não havia tanta opção, né? De canais e de streaming e de tudo, né? Mas, parabéns, Miss USA, né? Então, se você gostou, você deixe o seu like, né? E eu vou ficar muito feliz. Ah, e para encerrar, uma coisa, um detalhe interessante. Há uma música famosa na Espanha chamada Noelia. Ela é cantada por Nino Bravo, que morreu muito precocemente, né? Morreu com 29 anos de idade. A música do compositor Augusto Algueró. E foi feita para quem? Para Noelia Cabreira, a Miss Espanha de 1969, que disputou o Miss Universo em 70. Não se classificou, mas depois ela foi eleita Miss Europa 1970. Será que o nome da nova Miss USA, Noelia Voigt, é por causa dessa música, né? Então, vamos considerar essa música também uma homenagem para a Miss USA de 2023. Eu espero que a gente tenha essa informação, se o nome dela é por causa da música, né? Então, eu vou deixar vocês aí com um pedacinho da música. Se o YouTube criar problema, aí eu tiro a música e vocês procuram depois para ouvir Noelia. Um forte abraço e até breve. O que você quer dizer, 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 você quer dizer Obrigado.